Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de dois séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que restringem a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencial, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pogna pelo aperfeiçoamento moral e intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas do Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era, claro, conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento da independência do Brasil, estavam líderes políticos, ministros do rei e o próprio príncipe regente, tais como Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Os maçons brasileiros trabalharam exaustivamente pela abolição da escravidão e proclamação da república, sendo o maçom Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da república e o décimo terceiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Além do Marechal Deodoro da Fonseca, durante os 40 anos de república, tivemos como presidentes os maçons A maçonaria do Brasil, na atualidade, se diversificou e cresceu, e através das potências Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e Orientes Independentes, COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, totalizando mais de 300 mil maçons e mais de 1 milhão de maçons, familiares e amigos em entidades paramaçônicas, vêm trabalhando constantemente na ajuda humanitária, através de ações de benemerência, a administração de entidades privadas gratuitas, como asilos, creches, escolas e entidades de serviços para pessoas especiais, e bem como serviços sociais e ações como médicos e outras atividades, além do forte trabalho comunitário nas áreas de segurança, educação e saúde, fazendo parte indivisível da sociedade organizada e formando líderes em um Brasil promissor. Assim como no passado, tivemos centenas de maçons, ilustres como o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caixias. Hoje, temos milhares de maçons trabalhando pela família e, principalmente, pela dignidade e igualdade do povo e soberania da pátria. Essa é a Maçonaria Brasileira, Secretaria-Geral de Comunicação do GOB.